No quintal estão pedaços de um sonho que foi queimado. Catiane e Aurivânia venderam boa parte do que tinham para comprar freezers, utensílios de cozinha, churrasqueira e montar um restaurante de porções e jantinhas. Tudo foi destruído no incêndio na última sexta-feira. Essas imagens feitas pelo celular logo depois das chamas mostram uma sala inteira queimada. Meus 10 anos que eu vivo em Goiânia, sempre foi a vontade de ter algo próprio, sempre gostei da culinária. Sempre tive vontade de mexer com cozinha, sempre tive vontade de fazer gastronomia, nunca tive condições. O local tinha duas semanas de funcionamento. Estava indo bem, como mostram as fotos. Todas as economias que a gente tinha, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu aqui. Então a gente não tem mais onde tirar. A sala é do seu Eurípides. O aluguel ajudava ele com as despesas. Ele faz hemodiálise e sobrevive com benefício por causa da doença renal e não tem condições de consertar o que foi queimado. Por pouco, o fogo não passou para a casa dele. Ninguém sabe ao certo o motivo das chamas, se foi curto-circuito ou um incêndio criminoso. A vizinha aqui meu tirou uma chama, tirou filmagem também, de lá ela viu os bombeiros aí, pegando, arrebentando a porta, arrebentou a porta. E o gás também, até os pedidos do gás também, o gás também quase arrebenta aqui. Desde o dia do incêndio, a única coisa que o dono conseguiu fazer foi pintar as paredes superficialmente. Mas para que as inquilinas consigam voltar com o negócio, além de recuperar os equipamentos de cozinha, geladeiras, freezers, também as portas, é preciso principalmente trocar a fiação. O prejuízo calculado até o momento passa dos 15 mil reais. Catiane e Eurivânia esperam contar com a solidariedade de empresários, comerciantes, gente que possa doar qualquer utensílio ou eletrodoméstico, para que elas possam renascer o negócio praticamente das cinzas. A gente precisa de mercadorias, né, que é arroz, feijão, os espetos, que a gente mexe com a jantinha, a gente já comprava preparados, os freezers, freezers são os mais importantes que foram os que a gente perdeu, né, foi o que não tem mais volta, que queimou tudo. Então os freezers, jogo de mesa, cadeira, na verdade, as coisas mais necessitadas são os que a gente perdeu, né. Mas a gente acredita que vamos continuar e vamos continuar com o nosso trabalho aqui e vamos se sair bem e vamos organizar tudo e vai dar certo com a ajuda das pessoas.